É assim que se fabrica um Cristo em resina com o acabamento perfeito. Essa daqui é a resina que eu utilizo para fazer a fabricação. Depois que a resina seca, ela fica desse jeito aqui no molde. Então esse aqui é um molde de silicone e a primeira coisa que eu faço para remover essa imagem dentro dele é ir tirando as extremidades, de modo que a imagem fique mais solta dentro do molde. Depois que eu tirar as extremidades eu passo para a parte dos braços. A parte dos braços é a parte mais delicada e nesse caso aqui é um Cristo, então eu preciso tomar bastante cuidado. Depois de fazer a parte dos braços eu tiro o restante do corpo, principalmente as pernas, e aí vai sobrar só a parte da cabeça. E olha só como esse Cristo é lindo e olha esse acabamento aqui perfeito. E depois eu vou fazer o acabamento da parte de trás. E se eu te disser que eu gastei menos de R$ 5,00 para fazer essa imagem que você acredita,